Uma das vítimas foi um idoso de 66 anos que teve a casa invadida por criminosos. Eles fugiram com um carro e uma televisão. Após denúncia anônima, localizamos os infratores em uma avenida e durante a busca pessoal localizamos com enxas a chave do veículo, as chaves nichas e um cartão de débito da vítima. Na mesma ação, a polícia militar recebeu a informação de que uma pessoa teria abandonado uma motocicleta no Largo São José e fugido do local. A PM constatou que a moto era furtada e foi devolvida à vítima.